Após várias reclamações da população, denúncias e reportagens sobre o tratamento do esgoto de Alfenas pela Copasa, representantes da empresa estiveram em Alfenas durante reunião da Câmara de Vereadores para darem explicações aos vereadores, que questionaram a forma como o esgoto é tratado e após o tratamento ser lançado no reservatório da represa de Furnas. ...da suspeita, né, você de jogar a água do esgoto numa represa é muito grande. Você encontra aí muitos vídeos das pessoas, né, colocando lá, mostrando a água suja, saindo, talvez essa informação... Eu acho que o senso comum, eu imagino que o senso comum imagina que o céu, a água deveria sair limpa, branca, né, limpa. Então, acho que o senso comum imagina, a água do Bolívar mesmo, né, imagina que o céu tem tratamento, a água deveria sair limpa e poderia sair dejetos, como tá se o mar já parece que vai ter dejetos aí. Foi realizada uma apresentação de dados e percentuais seguidos pela empresa para atender a legislação, conforme o determinado para o tratamento do esgoto. Segundo o representante da Copasa, a empresa atende as normas estabelecidas pelo COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental. Hoje a gente tem uma deliberação normativa do COPAN, como foi a Copasa que fez. Essa deliberativa é que o Conselho Estadual de Ambiente do Estado de Minas Gerais. Essa deliberação normativa, ela estipula parâmetros. Esses parâmetros, igual eu falei pra você, eficiência DPO a 70%, a legislação, ela fornece esse parâmetro a você. Se você atende 70%, você está dentro do que a lei estipula. Até mesmo porque, antes de ser colocado em estação de funcionamento, onde é lançado o esgoto, é feito o estudo de depuração. Por isso que é o caso de Alpesa, que a gente comentou, que aqui tem um tratamento secundário completo, que é o caso de outras cidades, que não tem que ir, que vai, lança no Rio de São Caim, no Rio de maior volume, que tem um poder de depuração melhor. Aqui, por sei lá, de Furnas, houve essa exigência. Outro questionamento foi em relação ao mau cheiro que moradores de diversos bairros relatam e que está causando muitos transtornos e chega ao ponto de ser insuportável, como relata o presidente da Câmara. A morte é de São Carlos aqui, do lado de casa, perto da rede aqui, perto da madeireira da Gará. À noite vai chegando 10h30, é insuportável com o cheiro, o mau cheiro é muito forte, é muito forte. E a explicação foi dada pelo responsável pelo Distrito Regional de Varginha, que compreende Alfenas. Na legislação, nós não temos nada a respeito do doutor. O único instrumento que nós temos, que são os doutores, o doutor, é o analismo humano. A legislação não tem nada, mas nem por isso a Copasa está deixando de investir. Essa questão do doutor aqui, ela é característica e acentuada em determinado período do ano em Alfenas, de reclamação assistente, nós já podemos notar isso. Mas com essa questão da aplicação do peróxido de biogênio na região norte do estado, com os resultados que deram de melhoria dos padrões ambientais e do odor, eu já determinei esse ano passado esse período lá. Já nós vamos iniciar a Rosagem em Alfenas, que também nós temos um bairro presente, é o segundo melhor bairro de Varginha, nós temos uma estação dentro desse bairro. Aí moram promotores, médicos, então há uma reclamação também que acontece. É interessante, a reclamação que eu recebo, inclusive o promotor, o doutor Paulo, ele mandou uma reclamação recente, já 1h46 da manhã. Ele alega que isso é pontual por 5 minutos, uma vez por dia. E a estação está trabalhando o tempo todo. Então nós estamos identificando esse tipo, porque o promotor, como se aliás, em algumas unidades acontecem, mas aqui no caso nós não vamos esperar só o perigo desse ano todo. Nós já vamos, já pedi o produto chegar e nós vamos começar a rosar em Alfenas preventivamente. E os resultados que estão lá, já são pilotos, é interessante porque nós tivemos grandes resultados nessa região. E não vai ser diferente aí. Na explicação dos representantes da Copasa, ficou esclarecido que o percentual de tratamento de esgoto na cidade não chega aos 100%. Todo esgoto ligado à rede da Copasa, 100% é tratado do esgoto ligado à rede da Copasa. Agora, o que atinge a população é em torno de 90%. Porque nós temos aqueles que não estão ligados à rede da Copasa, porque tem só a fossa, por exemplo. Então, essa contagem é feita. E aí temos o caso das parvópsis também, que eu falei que está no problema de investimento. E o valor cobrado pela coleta e tratamento é de mais de 90% sobre o consumo de água. E que o tratamento é apenas biológico. Nosso tratamento é biológico. E geralmente a parte de sabão, detergente, tem muito desse material, é indorgânico. E isso, infelizmente, passa no processo. A gente não mente nisso. E tanto é que a legislação estipula até tantos miligramas de ATA. Aí o que acontece? Ele vai ter esse ATA. E nesse percurso de 2 quilômetros, você imagina 2,5 quilômetros, uma água, ela agitando. É lógico, ela vai formar espuma. Vou te dar exemplo, claro. Cachoeira. Tem pontos que está cachoeira, tem pontos da cachoeira que está espuma. Isso aí tem em muitos lugares. Então, isso aí é uma característica da água mesmo. E a própria aparência mesmo dela. Se o dia que você for lá, você pode coletar ela e deixar ela descansar, você vai ver que ela vai dar um clarificado.